Era uma casa muito engraçada, não tinha pedro, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque perigo não tinha nem Uma casa muito engraçada, não tinha pedro, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na cama não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque perigo não tinha nem Mas era feita com muito esmero, na rua dos povos número zero Mas era feita com muito esmero, na rua dos povos número zero Eu era um... Música Na casa muito engraçada, não tinha ferro, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rei, porque na casa não tinha paredes, ninguém podia fazer fugir, porque perigo não tinha rio. Música Na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rei, porque na cama não tinha paredes, ninguém podia fazer fugir, porque perigo não tinha rio. Mas era feita como um desespero, na rua dos povos não era um zero. Mas era feita como um desespero, na rua dos povos não era um zero. Música 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 Música